Inimidores de apetite. Quem costuma fazer dietas de emagrecimento pelo menos já ouviu falar no risco elevado que esse tipo de medicamento representa. Da dependência física passando pela dependência mental até o chamado efeito rebote. E esses são apenas alguns dos perigos. Foram nove anos de uso contínuo de um inibidor de apetite. E foi assim que Cleia Paiva, assistente social e Miss Plus Size, teve complicações sérias de saúde aos 20 e poucos anos. Hoje, ela tem 34 anos de idade. Nós somos quatro irmãs e eu a única gordinha. Então eu tive uma grande dificuldade de me aceitar como gordinha. Isso há anos atrás. Então eu fiz muito uso de inibidores de apetite. Comecei a usar muito cedo. E me automedicando mesmo, eu consegui medicação através do mercado negro, sem receita. Esta nutricionista diz que a medicação frequentemente usada para a perda de peso por meio da redução de apetite é a sibutramina. Ela é indicada para pessoas obesas, que não tenham problemas cardiopatas. Ou pessoas que tenham IMC, que a gente fala índice de massa corporal, acima de 30. Ou 27, quando está associado a diabetes, a hipertensão controlada e essa pessoa precisa, de repente, emagrecer. Por algum motivo não consegue ali. Só com alimentação e exercícios. Então a gente vai associar uma medicação a isso. O remédio inibidor de apetite, junto com a receita, ele tem que ver um termo onde a pessoa assina. Por exemplo, a mulher é grávida, tem que ter um teste de gravidez. A ação desse tipo de medicamento é extremamente agressiva. Ela age diretamente nos neurotransmissores, mas qual é a característica dela? Fazer com que esses neurotransmissores fiquem mais tempo circulando no nosso cérebro, causando a sensação de saciedade por mais tempo. Então você consegue, ele age fazendo você diminuir o apetite e consegue você ficar mais tempo sem se alimentar. A sibutramina foi desenvolvida nos Estados Unidos e usada inicialmente, lá pela década de 1980, como antidepressivo. Nos testes, descobriu-se que o medicamento reduzia o apetite. Na Europa, já houve recomendação para a suspensão de venda da substância, devido ao perigo real de ataques cardíacos. Mas no Brasil, a sibutramina ganhou uma tarja preta na embalagem. É vendida sob prescrição médica, acompanhada de um termo de responsabilidade em três vias entre médico e paciente, e com a retenção da receita nas drogarias. Em 2010, a Anvisa mudou a classificação da droga. Colocou o medicamento na lista de psicotrópicos anorexígenos. A dosagem diária máxima permitida é de 15 miligramas. Hoje eu tenho uma consciência de que essa droga, ela causa um mal muito grande, principalmente às mulheres gordinhas. Pessoas principalmente com risco, que sofram algum risco de cardiopatia, doenças principalmente do coração, né, dizendo no popular. Existem casos de pessoas que já foram ao óbito por uso errado na medicação. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico. Infelizmente, a gente tem um mercado negro, que acaba oferecendo a muitas pessoas acesso fácil a essa medicação. A resolução número 52, de 6 de outubro de 2011, da Anvisa, dispõe sobre a dispensação de medicamentos que contenham a substância sibutramina, seus sais e isômeros, bem como intermediários, e da outras providências. Cada dispensação da sibutramina deve ser avisada à vigilância sanitária. E a responsabilidade é a dos profissionais de saúde, detentores do registro do medicamento e estabelecimentos que manipulem e comercializem. Cleia lembra que quando usava o medicamento, sofria muito com alguns dos efeitos colaterais. Eu me sentia uma pessoa nervosa, ficava irritada com as pessoas, sem ter motivo. E depois de muito tempo, eu descobri que o meu fator emocional, além do meu fator físico estar sendo afetado, porque era uma ilusão que você ficava 90 dias, emagrecia 10 quilos, porém, quando você voltava, voltava com aqueles 10 quilos e um excesso a mais. Até que ponto vale a pena manter no mercado brasileiro um medicamento com tantos efeitos adversos, prejudiciais à saúde de quem usa? Numa balança de custo-benefício, de custo-efetividade, tecnicamente, como a gente diz aqui dentro, os medicamentos anorexígenos, alguns deles não se mostraram eficientes. Ou seja, tem eventos adversos graves que não são mitigados ou que não são ponderados numa balança de equilíbrio em relação aos benefícios. Eles estão maiores. Ou seja, é maior o malefício, é maior o problema que o medicamento pode causar em relação ao benefício. A assistente social teve que ser submetida a tratamentos e a uma cirurgia para se curar de um grave problema causado pelos efeitos do inibidor de apetite. Eu tive um problema de cálculos na vesícula causado por uma substância do inibidor de apetite, onde eu tive que fazer uma cirurgia e o médico optou por retirar a vesícula. A pessoa dá uma dependência física, dá uma dependência mental na pessoa e o que ela acha? Ela tem uma ilusão, porque ela acha que ela vai tomar a sibutramina e ela vai emagrecer. Você considera que esse medicamento é eficaz, que ele teve sucesso, se você conseguir emagrecer 2 quilos em um mês associado à atividade física e associada à alimentação. Fazer uso da sibutramina, porque soube que outra pessoa que tomou teve bons resultados, é arriscado. A prescrição de medicamentos é individualizada. É o que explica a nutricionista Fernanda Arruda. Por que a gente trabalha na nutrição? A individualização. Então, cada pessoa é uma dosagem, cada pessoa é um tempo, cada organismo vai reagir de uma forma diferente à questão da medicação e sempre aliado a uma dieta e a um exercício físico. Porque só a medicação, com certeza quando você terminar de tomar ela, daqui 2 meses, 3 meses ou um tempo a mais, você vai estar novamente recorrendo a ela para perder todo o peso que você ganhou de novo. Depois que aceitou que deveria buscar outros meios menos arriscados para se livrar da obesidade, Cleia diz que ficou mais feliz, tornou-se referência para outras mulheres que têm a mesma condição, competiu em concursos de MIS, venceu alguns. Hoje, ela aconselha. O conselho que eu dou é se aceitar, gostar de você como você é e procurar outro meio, procurar academia, procurar uma terapia psicológica, nunca recorrer a esse meio do inibidor de apetite. No próximo bloco, por que o medicamento é retirado do mercado? E os chás, que os antigos dizem serem santos remédios para alguns males, também representam riscos? É o que você vai saber já já, aqui no Repórter Justiça.